Olá, co-criadora! Seja bem-vinda a mais um Escolha Sua Carta. O Escolha Sua Carta dessa semana tem o tema de orientações para abril. A gente vai começar aí o mês com uma energia bem positiva, com orientações bem claras do que é importante você acessar, que área da sua vida talvez esteja precisando da sua atenção nesse mês e quais são as orientações, tá bom? Então, se conecte com as cartas ou com os cristais. A gente tem a ametista, quartzo transparente e a pedra pavão. E vamos começar! Olá, co-criadora! Seja bem-vinda a você que escolheu a pilha 1. Escolheu a pedra ametista. Esse cristal é o cristal da proteção. Tá muito linda, né? Essa pedra. Vamos começar, então, a sua leitura para ver quais são as orientações das cartas para você neste mês. Primeiro, com a carta do tarô. Nós temos o 2 de paus. E a carta do 2 de paus, ela representa a energia entre o conflito de querer e se permitir. Então, o querer vem esse querer da alma, da intuição, do desejo de seguir um novo caminho, de trilhar um novo caminho, de seguir por um novo trajeto, por uma nova jornada. E o querer que é o permitir que tem a ver com o seu mental, né? Então, o que o 2 de paus traz, de mais forte, assim, é que um novo caminho está sendo aberto para você, mas é importante que você tenha coragem para se permitir seguir esse caminho, né? Que é importante que você tenha coragem para experienciar isso e se libertar do medo do desconhecido. Talvez seja importante você ter alguma atitude aí com relação à sua vida, de novidade, de seguir aí um chamado que o seu coração está trazendo e ser firme com isso, né? Então, se libertar do medo do desconhecido, entender que o medo do desconhecido, ele é um medo muito antigo, ele é primitivo, ele está instalado no seu cérebro pela parte reptiliana do cérebro. Então, assim, não é que você vai se libertar totalmente do medo, né? Mas você pode ir além do medo, se liberte principalmente do medo do desconhecido e se permita trilhar esse novo caminho, seguir o chamado do seu coração, tá? Principalmente, eu sinto de falar, se permita. Nós temos a energia do elefante e a carta do elefante, ela pede para você aprender com o seu passado. O que me chama a atenção nessa carta é que ele fala aprender com o passado, ou seja, tem uma energia forte de seguir em frente, né? Se você precisar aprender, se você aprende com o passado, você consegue seguir em frente mais confiante. Então, o passado, ele serve apenas como aprendizado, não significa que ele vai ser repetido, não significa que você vai repetir os padrões do passado, apenas que você, é importante que você aprenda, que você tenha sabedoria e inteligência para aprender aquilo que foi ensinado no passado e assim você se sentir mais poderosa, né? De você realmente ter consciência do seu poder. A gente tem aqui na Energia dos Mestres a carta da Alice Bailey, Alice Bailey, e ela traz a energia da coragem e da flexibilidade. Então, é bem forte e ligada a importância de você ser firme e confiar nesse caminho, né? Confiar na sua intuição, confiar naquilo que você está sentindo no seu coração e para seguir com coragem, mas também com flexibilidade, né? Não sendo rígida em como as coisas têm que ser e querer controlar tudo, mas sim se permitir trilhar esse novo caminho, se permitir seguir, se permitir caminhar mesmo com confiança e com coragem. Essa é a energia principal dessa carta. Nós temos também a carta do Badger, eu não sei que animal é esse, mas ele pede para você ser destemida e ousada, então de novo a gente tem a energia de você ser destemida, de você ser ousada, de você se permitir caminhar, de você se permitir seguir. Para mim, está muito forte mesmo a importância de você se abrir para esse novo caminho, de você se permitir trilhar com coragem, né? Novamente reforçando aí a energia. E por fim, vamos ver, a gente tem a carta da liberdade e a sua ativação é Eu possuo o poder e o livre-arbítrio para criar minha própria felicidade. Então, comenta aí embaixo. Eu possuo o poder e o livre-arbítrio para criar a minha própria felicidade. Essa é a energia da liberdade. Então, você nesse momento está assumindo, acessando um potencial de criar uma realidade mais plena, porque você tem se preparado para isso. E segundo as cartas, você tem já essa energia dentro de você e agora é só você seguir confiante nesse caminho, você dar o passo, você ir com coragem e ser destemida mesmo nessa jornada, porque você já aprendeu com o passado e você pode criar um futuro ainda melhor. Que mês incrível, hein? Lembre-se de colocar em prática as orientações das cartas, dar o seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Olá, co-criadora! Seja bem-vindo a você que escolheu o quartzo transparente. Lembrando que o quartzo branco é bom para clareza, tá? Então, se você está precisando de mais clareza, pode ser bom meditar com o quartzo. Vamos começar a leitura com a orientação do tarô e a gente tem a energia dos cinco de ouros. Então, para esse mês aí de abril, a orientação é você dar mais atenção para o seu corpo e muito provavelmente você valorizar e fortalecer mais o seu merecimento, tá? Essa é uma carta que sai muito para as minhas co-criadoras e ela tem muita energia de não merecimento. E foi a partir dela e dos atendimentos que eu desenvolvi o Eu Mereço Sim, porque era exatamente isso que eu via nas seguidoras, né? Acontecia muito da oportunidade de estar na frente, só que como você não se sente merecedora, você até olha para a oportunidade, mas você não abraça a oportunidade, você não se abre para receber a prosperidade por não se sentir merecedora, acaba se sabotando, acaba se limitando. Então, o cinco de ouros aqui pede para você fortalecer o seu sentimento de merecimento, também de você se conectar mais com o seu corpo, de você amar mais o seu corpo, né? Estar com o seu corpo, se conectar com ele, valorizar ele e estar atenta também para as oportunidades que estão na sua frente, tá? Já existem coisas aí ao seu redor, mas você precisa se permitir ver essas oportunidades, você precisa se permitir abraçar essas oportunidades e não apenas ficar desejando, desejando, desejando e não fazer nada em movimento a isso, tá? Nós temos a carta, nós temos a carta do Gambá, e olha que interessante, ela fala, saiba do seu valor, saiba o seu valor. Então, novamente, agora para esse mês de abril, é importante que você aprenda a se valorizar mais, que você valorize o seu corpo, o seu tempo, o seu conhecimento, o seu potencial, a sua sabedoria, tá? A carta do Gambá vem sabendo, pedindo para você conhecer o seu valor e se permitir abraçar as oportunidades que estão perto de você, que você já é merecedora, que você nasceu merecedora, que você não precisa fazer mais para ser merecedora, mas você precisa se sentir merecedora, né? Não é só da boca para fora, é realmente se sentir e nas suas atitudes você também colocar em prática, você entender esse valor, esse merecimento. Nós temos a energia do Maitreya para esse mês aí, e ele traz para você a energia de amistosidade e benevolência, tá? Então, esse mestre é o que vem trazendo uma energia para você agora, nesse momento. E também temos a carta do Porco. O Porco, ele pede para você usar a sua mente sabiamente. Então, use a sua mente a seu favor, use a sua mente de forma sábia, tá? Não deixe que os seus pensamentos fiquem criando coisas negativas para você. Use ela, use mesmo a sua mente para aquilo que você deseja criar, para aquilo que você deseja viver, não fique alimentando lástimas ou limitações. O Porco, ele tem uma energia também ligada à prosperidade, né? Ele é um símbolo de prosperidade. Então, pode representar isso das oportunidades estarem ao seu redor e como é importante você se permitir abraçar essas oportunidades. E, por fim, a gente tem a sua Mandala, a sua ativação é a da honestidade. E ela tem a seguinte ativação. Eu não posso esperar a verdade dos outros. Eu nem sempre posso esperar a verdade dos outros, mas eu posso esperar de mim mesma, né? Eu não posso esperar a honestidade dos outros, mas eu posso esperar de mim mesma. Então, essa carta, combinando com tudo que a gente falou aqui, ela vem trazendo a importância de você ser honesta com você, né? Honesta com os seus processos, honesta com os seus padrões. Se você se questionar mesmo, eu tenho abraçado as oportunidades que estão ao meu redor, eu me sinto verdadeiramente merecedora, eu tenho amado o meu corpo, cuidado do meu corpo, honrado a minha vida, a minha existência, usado a minha mente a meu favor. Então, são algumas perguntas que podem ser feitas aí, que vão ajudar você. Seja honesta com você mesmo em primeiro lugar e seja honesta com as pessoas que estão à sua volta também, tá? Não tenha medo de ser vulnerável, porque existem pessoas querendo te ajudar e existem pessoas prontas para te ajudar. Lembre-se do like. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, co-criadora. Seja bem-vinda a mais um Escolha Sua Carta. Você que escolheu a pilha 3 e escolheu a pedra pavão. Vamos começar a leitura das suas cartas para ver quais as orientações para o mês de abril. A gente começa com a carta da sacerdotisa. Então, primeiro, ela vem fortalecendo bastante a importância de você aprender a usar a sua intuição a seu favor, fortalecer o seu feminino, entender o poder e a força que existe no seu feminino. Eu acho bem legal essa carta. Primeiro que ela tem essa simbologia da expansão da visão, da intuição, da conexão com o invisível. Também ela tem a energia dos objetos, né? Que representa o feminino e o masculino. Então, o equilíbrio entre a energia do feminino e do masculino que pode ser uma força importante para você acessar nesse momento da sua vida, nesse mês aí. Então, se você se sentir muito intuitiva, escute sua intuição. Se você tem dificuldade em entender, procure ajuda, procure... Entre em contato comigo, entre em contato com a Fran, que são pessoas que podem te ajudar a escutar melhor, né? Somos pessoas que podemos ajudar a escutar melhor a sua intuição e se conectar com essa energia. Mas principalmente essa energia mais plena, mais tranquila, ligada ao feminino, ligada ao sentimento de plenitude também, sabe? É uma carta de calmaria. Então, se permita também acessar as suas emoções, escutar a sua intuição com profundidade. Na carta do animal, a gente tem o escaravelho e ele fala, a mágica funciona através de você. E é bem legal porque tem essa energia mesmo de... fluidez, né? De fluxo. Então, você recebe a informação através da sua intuição e faz acontecer com atitudes firmes, né? Atitudes certeiras. Então, lembre-se que a mágica, ela trabalha através de você. Então, você pode ser um canal. Você pode ser um canal de mensagens para outras pessoas. Você pode ser um canal de sabedoria. Você pode ser um canal de intuição. Lembre-se que as coisas estão funcionando através de você e às vezes você está esperando algo de fora, né? Sinais, informações. Mas tudo isso já está dentro de você, né? O externo é só um reflexo do interno. Então, permita que a mágica se manifeste através de você ainda mais esse mês. A gente tem a energia do Brahma e fala da fonte criadora. Então, essa carta, ela tem uma simbologia muito poderosa, né? O Lotus me chama muita atenção. E ela fala que você é um ser ilimitado, né? Você é a fonte criadora e por isso você pode criar o que for que você deseja. Co-criar aquilo que você deseja. Lembre-se que você é ilimitado. Lembre-se que seu poder é ilimitado. Que você pode ser, fazer e ter qualquer coisa que você deseja. Mais uma carta aqui do animal. Eu tirei aqui o castor. e ele pede pra você construir uma fundação sólida, né? Uma fundação firme. Então, o que eu sinto muito com essa leitura é a importância de construir as coisas com confiança, com dedicação, com consistência, mas sem pressa, né? É uma carta de... É uma leitura de construção mesmo, sabe? Entenda que as coisas estão sendo construídas e é importante que você desenvolva bases firmes pras coisas que você deseja viver, pras coisas que você quer na sua vida. Tenha um planejamento, consistência, consciência. Não tenha pressa. Escute bem a sua intuição e se permita seguir o fluxo. O rio, muitos rios, eles fluem de forma bem tranquila, mas eles sempre te guiam pra frente. Então, você conecte com esse fluxo que é constante, é imparável, mas não é violento, né? É um fluxo constante mesmo. E a sua ativação é da carta da abundância. Essa carta, ela tem a ativação Eu sou um ser ilimitado e posso manifestar o que eu desejo nessa dimensão física. Comenta aqui embaixo a sua ativação Eu sou um ser ilimitado e posso manifestar qualquer coisa que desejo, nessa dimensão física. Exatamente o que o Brahma veio trazer também pra você. Então, lembre-se que não existe nada pequeno ou grande pro universo. Existe só aquilo que realmente você deseja criar e está vibrando no seu coração. Se permita acessar essa energia de potencial ilimitado nesse mês e se precisar de alguma coisa, lembre-se de entrar em contato. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!